Olá, o vlog de hoje começando, saindo de casa, estamos aqui caminhando para uma das ruas principais, a gente está num bairro que aparentemente é super residencial, afinal de contas, só vejo casas aqui nessa região onde a gente está e uma coisa que eu estou pensando aqui e que eu acho que eu não falei em nenhum vídeo de mala nem nada e é extremamente importante para quem vem com criança para temperaturas como as que a gente está pegando aqui é a proteção que a gente precisa trazer para o carrinho dos bebês dá uma olhada oi olha o gelão dá uma olhada no como está o carrinho da bebê agora a gente tem uma capa de chuva que protege do vento também a gente tem uma proteção que isola ela não para de falar um segundo a gente tem também uma proteção que isola do frio também é tipo uma cobertinha na frente do carrinho e a gente trocou todo o revestimento interno do carrinho que é aqueles que a gente realmente pode trocar as cores e tal por um de inverno que ele é todo peludinho assim tem uma pelúcia essa parte branca que vocês estão vendo aí carrinho da bebê está totalmente protegido para o inverno ela certamente está mais quente do que a gente porque além do carrinho está com tudo isso ela está falando muito é porque ela está protegida porque ela está de boa e quando ela fica caladinha que está com frio é verdade então assim ela está com toda a roupinha dela de inverno ali e ainda por cima com o carrinho desse jeito é uma coisa importante para prestar atenção quando vier com criança pequenininha para uma região assim um dos passeios mais recomendados aqui em toronto é uma visita a toronto island são as ilhas que ficam ali de frente para a região da cn tower ontem na torre a gente viu essas ilhas de cima e agora a gente pega um ferry vai até lá uma balsa vai até lá para dar uma olhada na toronto do outro ano todo mundo fala que é a vista mais bonita de toronto e eu concordo para chegar lá você pega uma balsa e a balsa é interessante olhar os horários porque no inverno por exemplo ela passa com menos frequência então é sempre bom checar no site para você não perder muito tempo chegando lá no horário errado quando você chega na ilha você tem várias opções são várias ilhas diferentes e no verão parece que é um passeio muito legal sabe que as pessoas fazem turnique e vão à praia e passa um dia por lá e aqui ó onde eu tô é o início da praia você imagina isso no verão que delícia e agora como eu falei é lindo mas é muito gelado a gente foi no inverno mas ainda assim é um lugar muito bonito não só pela vista de toronto que incrível mas também pelo clima sabe parece uma cidadezinha do interior eu me senti meio que no cenário de filme ontem a gente mostrou pra vocês o que eles acho que eu nem cheguei a mostrar um pedacinho do peth que é a cidade subterrânea aqui de toronto e aí gente meu nariz tá mega vermelho é muito engraçado frio frio a gente fica parecendo uma rena e aí hoje a gente tá andando bastante por aqui depois de alguns dias de frio a gente já começa a ficar meio resfriada do nariz meio né então a gente agora tá indo para o final da estação da balsa que é onde a gente desceu agora para o iturn center que é um shopping muito famoso muito grandão aparentemente tô bem curiosa a gente não viu loja ainda nessa viagem e a gente tá indo pelo peth que é essa ligação subterrânea que tem entre vários prédios que eles falam que é uma cidade subterrânea mas que parece um shopping sabe assim com o nosso de ontem foi um pouco diferente do que a gente imaginava que a gente planejava o motivo de bebê doente bebê não tava sentindo muito bem então a gente acabou que fizemos uma coisa só a gente foi lá na ilha mas a gente preferiu respeitar um pouco né o corpinho dela falamos com a nossa médica lá no Brasil e aí não é nada muito sério mas a gente viu que ela não tava se sentindo muito bem então acabamos ficando mais quietinhas mais descansando mesmo hoje ela já tá melhorando então vamos ver como é que vai ser o nosso dia não sei ainda mas vocês vão junto com a gente tomara que a gente consiga fazer tudo que a gente tinha planejado para começar o nosso dia a gente foi na casa loma casa loma é uma mansão gigantesca que fica no alto de uma colina eu diria assim uma parte mais alta da cidade você tem uma vista muito bonita e o mais legal dessa casa é que ela era realmente uma mansão construída por um falaria milionário mas eu acho que eu acho que sei lá ele era mais do que isso ele construiu essa casa que era uma casa dos sonhos e o mais legal da casa loma é que você visita sozinho sabe você paga o ingresso e você pode explorar claro que né dentro dos limites que eles colocam você pode explorar sozinho ver cada detalhe dos cômodos e é realmente um museu que você sente mais parte dele sabe chegamos na estufa é quentinho aqui o tamanho amigo me ensina como é que você faz para fazer essa mambaia ficar assim como a região aqui da casa loma é muito fria no inverno eles traziam bom continuam trazendo na verdade né as plantas de clima tropical para cá para elas não se perderem tem é uma floresta tinha gente que legal será que o segredo para aquela samambaia ficar daquele tamanho é botar uma musiquinha para ela ouvir o tamanho da samambaia que tem ali a casa tinha passagem secreta tinha um estábulo tinha uma garagem enorme que olha que legal acho que eu nunca tinha visto um carro assim de perto a vontade de subir aqui como será que eles faziam nesse frio aqui porque é como se fosse que também dois sofás em cima do negócio não tem nenhum tipo de coberta nem nada só o parabris aqui na frente muito demais olha esse chuveiro que que é isso esse é doido é igual daqui a saunas a casa também é usada em vários filmes e na parte de baixo no andar subterrâneo tem um telão que fica passando todos os filmes que foram gravados lá vários filmes famosos assim tipo chicago é x-men se eu não me engano é a casa do professor xavier em x-men foi muito legal ver as cenas gravadas no lugar que a gente acabou de passar sabe depois da casa loma a gente foi almoçar e a gente foi um shopping que fica um pouco para cima que chama Yorkdale Yorkdale é um shopping um pouco mais chique eu diria é um shopping que tem lojas mais caras assim de todas as grandes marcas viviton gucci mas também tem lojas normais tipo se forrar a gente almoçou no james italian que é um restaurante que eu acho simpático e que é mais legal do que uma praça de alimentação né que é mais fast food a comida do james eu acho que é um pouco mais bem preparado eu diria vivi adorou a comida e eu também curti a minha salada pequena sua salada meu amor bonita né achei imponente imponente é a palavra não é? é o tamanho desse prato gente mamãe oi o tamanho da mão da bibi é o tamanho do prato isso é uma saladinha pra você você quer? não não ok ok o meu ta com a cara boa também ok depois de passear em Yorkdale né o shopping chique o shopping que tem Louis Vuitton o shopping na região fina de Toronto o que a gente foi fazer? quando a gente chegou aqui eu pedi dicas de viagem né de quem conhecia Toronto e tal e ai recebi várias dicas muito legais então vai na Sany Tower vai no aquário mas um lugar pouco curioso apareceu em várias dicas e esse lugar é o lugar que a gente está visitando agora que é a Dolarama todo mundo falou pra eu ir na Dolarama e eu nunca tinha entrado nessa loja e gente é muito divertido tem muita tranqueira muita coisa engraçada mas muita coisa útil também e ai eu e o Léo nos propomos um desafio cada um tem 15 dólares pra gastar aqui e no final a gente quer ver quem gastou melhor os 15 dólares quem fez compras mais legais obviamente eu vou ganhar porque eu acho que eu tenho mais experiência em compras eu vou ficar com a Bibi né vai ser fácil porque a Bibi quer tudo vamos começar? nossa mas já está eu já estou atrasada eu estou com um carrinho de neném e já está com um carrinho de compras eita nossa cara se o juiz for a Bibi eu já ganhei essa sessão de festa sei lá já vale a vinda da loja cara é impressionante e vou dar de presente uma coisa e a Lina sempre quis cara acho que eu vou para outra sessão senão esse aqui vai ficar não vai rolar ok vou procurar coisas legais vai lá vai linda sem titubear eu comprei aquele eu comprei aquele globo de eu não sei o que foi que chama de disco agora eu tenho que comprar uma coisa para iluminar então eu estou procurando aqui no corredor das coisas eletrônicas uma luz de led para fazer uma festa mais diferente achei é parabéns da mamãe não é o parabéns da Bibi parabéns a Bibi parabéns da mamãe parabéns um fone de ouvido super estilosão com 4 dólares papai é da chuva gente eu estou oficialmente fã da Dolarama achei coisas tamanho viagem vocês sabem que eu sou alucinada com mini coisas né tudo que você puder imaginar e aqui em cima tudo de viagem ai eu amo isso porque a gente usa para limpar as coisas da Bia máscara da Dolarama que tal tá bom para vocês? também tá mara estamos a mão da loja quero voltar aqui mais vezes tem tudo absolutamente tudo que você imaginar coisa para cachorro coisa de cozinha tudo, tudo, tudo até coisas tipo assim você não precisa você acha aqui entendeu mas você bate o olho e fala assim olha que legal quero isso tem um espelho mágico tem até um espelho mágico essa loja aqui você se sente rico cara você pode comprar tudo você pode comprar e botando assim ai nem olhei o preço disso maravilhoso sabe o que eu achei mais caro aqui? uma latinha de Red Bull quanto? 4 eu tenho certeza que eu passei vamos ver eu realmente não contei a lenta você tem é pegamos em casa e tá rolando uma coisa muito masterchef no dia do supermercado eu mostrei uns camarões e falei ah a gente não vai levar daí eu me convenceu a trazer os camarões pra cá olha aquele safadinho a gente também foi na loja de vinho pra comprar vinho porque aqui não vende vinho no supermercado pelo menos em nenhum dos a gente foi em 3 supermercados? hum hum em um dos dois em um dos dois supermercados a gente foi e vende vinho cerveja é aquele esquema que eu já contei pra vocês no primeiro vlog vou deixar linkado aqui em cima mas fomos numa loja comprei uma sacola rosa maravilhosa trouxe os nossos vinhos pra casa vinhos no plural porque meu aniversário daqui a alguns dias eu vou querer comemorar com um vinho gostoso também depois do jantar a gente vai fazer o ranking do Dolarama que eu não vi o que o Leo comprou gente lota de noz pecan é tipo uma maravilha do hemisfério norte a gente não conhece a gente não tem isso a gente comprou essa meia torta no supermercado e no outro dia ela tava assim de chorar muito bem acabamos de jantar tomamos uma garrafa de vinho quase essa garrafa é tava bom cara valeu todos os dolinhos que pagamos dela ali na loja de vinho e agora a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte a gente não quis separar as coisas das sacolas pra não perder a graça tipo assim pra eu não ver o que ele comprou a gente quer uma surpresa então assim tira o item da sacola e aí explica explica mas o negócio é o seguinte vocês aí vão julgar quem fez as melhores compras na loja de um real de um dólar comenta aqui embaixo quem mandou melhor na dolarama qual é essa Leonardo vai opa vamos lá vamos pegar essa aqui fui eu eu comprei eu achei uma ótima compra eu fui elogiada na fila do caixa só digo isso pra vocês como assim elogiada na fila do caixa você falou de vinho exato eu fui tirando as minhas eu fui tirando as minhas eu te elogi na fila do caixa e você foi elogiada ah tá gente o vinho bateu legal ali no o leo falou que eu fiz ótimas compras então essa daqui foi uma delas esse daqui é um lencinho bactericida que é um trem que a gente sempre usa com a bb a gente compra em toda viagem custou 1 dólar e 25 centavos e aqui vem 40 lencinhos dá pro resto da vida arrasei mentira dá pra umas duas viagens só mas eu arrasei tira tá aqui então tira olha isso gente o negócio é o seguinte eu tenho que pegar um outro que eu comprei pra é complementar é complementar desculpa amor isso é que eu vou explicar pra vocês é aniversário da linda que é dois dias três dias dois dois e comprar uma coisa que sempre foi o sonho de consumo dela que era uma bola de disco discoteca discoteca eu tenho 88 você tem? vamos pular essa parte ai eu comprei também por 4 dólares acho que esse é o artigo mais caro da loja nossa você ostentou né 4 dólares isso aqui foi 2 2 dólares pra olha olha oh que fofo eu amei dança amor meu deus do céu que porque a sua musicopédia eu to fazendo 33 3 muito bem vamos seguir com as nossas compras eu acho que por enquanto você está ganhando o que que é isso? o que que é isso? o que que é isso? uma sacola de feia é uma eco bag uma eco bag furadinha? é porque que eu comprei essa eco bag? que boring suas compras não nossa desculpa se eu sou mentiu tá? desculpa nosso voo pra cá foi num aviãozinho teco teco não cabe nenhuma mala de mão tipo nada assim tem que despachar tudo a gente teve que tirar todas as tralhas da mala de mão e ficar meio que carregando assim eu já tinha trazido uma eco bag na mala de mão sim porque eu fiquei cometendo sem famarinho do peso e foi eu que salvou a gente porque a gente botou todos os eletrônicos e aí a gente conseguiu levar no avião mas pra voltar eu quero ser mais prática então o que que eu falei? vou descolar o eco bag pra nós pra já botar as coisas todas antes da mala gente desculpa se eu quero ter utilidade porque um dólar ainda é um dólar, entendeu? isso aqui foi um e vinte e cinco então um e vinte e cinco um e cinquenta é nova? um e cinquenta um e cinquenta ainda é um e cinquenta se é dinheiro se eu vou gastar dinheiro que seja numa coisa que eu tô precisando tipo um eco bag Mara roxa é minha cor favorita ainda no tema aniversário temos aqui uma belíssima faixa de aniversário é uma faixa? não é um balão? é uma faixa eu quero pendurar aqui a gente devia estar fazendo esse vídeo com esse troço aqui atrás não os toços e os presentes já querem ser usados agora não, tá arrasando a história no vlog do meu aniversário vocês aguardem o look festivo dessa residência não é, não abre não, não abre não quanto custou, quanto custou? quanto custou? um e vinte e cinco um e vinte e cinco ó justo ó vou te falar ainda tem coração holográfica maravilhoso justo, achei justo nossa amor isso foi muito boring eu vou até pegar uma compra que eu acho menos boring mas mesmo assim ela é um pouquinho boring eu comprei borrachas em formatos divertidos isso é borracha? isso são borrachas meu deus no brasil cada borracha desse ia custar cinco reais era o meu, eu dei um tapão aqui, tomara que a bebida não marcou eu vou sustentar eu vou sustentar o meu sonho na infância eram essas borrachas que a pavelaria na frente do meu colégio vendia por uma mini fortuna devia ser uns cinco reais cada uma, mas pra uma criança que tá no colégio cinco reais é uma fortuna e eu vi cara, eu vi todas essas borrachas trinta borrachas três dólares eu falei, eu vou realizar o sonho da minha filha que ela ainda nem sabe que ela tem, entendeu? eu vou comprar essas borrachas isso, velho e ela vai me amar por isso, o bebê vai me amar tô de cara, cara não, gente, olha, não é a coisa mais legal do mundo vocês também tinham esse esquema com as borrachas? me conta aqui embaixo são três dólares canadenses, que é menos do que três dólares americanos é, isso aqui custou menos de dez reais ah, essa é minha também essa é sua gente, eu falei na loja que se Biblia fosse a juíza dessa história, eu já tinha ganhado isso aqui é uma coisa muito legal pra gente ver aqui na Verinha e eu nunca vi parecido no Brasil numa outra viagem eu tinha comprado isso da Moana e aqui eu achei essa da Patrulha Canina que Biblia ama o que que é isso? é um livrinho, tipo, pra colorir vem quatro giz de cera e uma cartelinha de adesivo gente, isso aqui chama-se Paz no pacotinho a criança fica distraída e feliz descobrindo as coisas que tem aqui dentro e dá pra gente um tempinho pra gente almoçar né, pra gente quando ela não quer ou quando ela já almoçou é, pra gente ter uns instantes de paz enquanto ela tá feliz e distraída isso aqui custou um dólar e cinquenta Patrulha Canina canadense, gente, é um dos desenhos favoritos de Biblia não ainda, eu tomo na pena, né mas tipo assim eu tinha escolhido outro chapéuzinho né, pra festa e tal pra combinar pra combinar, mais bonitinho meio nessa onda aqui de disco aham, mas aí Biblia viu isso mas aí Biblia viu isso aqui, cara entendi aí Biblia interferiu na compra se você vai contar pontos a favor ou contra vocês contam pra gente aqui nos comentários eu acho que pro fato de você Biblia vai contar a favor mas olha só, vê se essa não é a melhor ponta de todas no Lodron o que que é isso? é uma touca de banho é uma touca de banho mas tinha que ser tipo estilo mini não, maravilhosa você não via, porque essa touca é pra Biblia a gente quer dar banho na ela e não lavar o cabelo e a gente passa o terrenho é o segundo banho do dia ela não precisa, a noite normalmente não precisa lavar o cabelo e aí, realmente faltava a touca de banho eu não queria comprar uma touca de banho bobo eu quero uma touca de banho pra falar pra ela filha, vamos colocar a touca de novo, um dólar e cinquenta útil você vai pegar uma coisa minha? em casa quase não tem isso eu entrei pra você, seu ingrato olha o amor, que presente ai, se falo barulho, senão ia coisar tudo isso aqui é todo aniversário de surpresa tem que ter isso, cara língua de sogra isso aqui não é uma língua de sogra isso aqui não é uma língua de sogra porque tipo assim eu não tenho um negócio que desenrola só tem isso aqui que deve vibrar assim, entendeu? tem um barulhinho aguarda as cenas dos próximos walks porque a Biblia tá dormindo a gente não pode brincar disso agora continuando as compras emocionantes em minha defesa isso daqui é pro chefe a chata a gente tá com uma cozinha nova e tem umas coisas que eu tive que levar da minha casa e tal, eu tinha feito uma listinha mano, tava muito barato quanto custou? dois dólares dois dólares, eu precisava ter uma peneira compra ai vai peneira temos peneira tem uma peneira agora peneira essa daqui é uma compra coletiva eu vi, né, eu e as minhas compras úteis e falei pro Léo se ele não deveria comprar e ele acatou ele pagou 1,25 nessa palmilha que é térmica eu falei isso pra vocês no vídeo de mala que é muito legal assim, pra dar uma isolada no frio e a gente ainda não pegou o nosso maior frio aqui no Canadá depois de amanhã é o nosso maior frio estamos ansiosos então o Léo comprou a palmilha continuando ainda, tem uma festa tinha bolo lá na Dalarama? Conta pra nós lá não tem bolo não, mas nós vamos providenciar um ainda eu tinha escolhido outro pratinho todo bonitinho e tal quando eu bebia, viu o pratinho do pirata cara? entendi entendeu? ela papai, eu sou um pirata da terra de pau do olho de vidro e sou muito mau então e cá estamos nós cá estamos com o pratinho oficial da nossa festa em minha sala de pirata continuando com as compras emocionantes eu trago pra você minha cara dona de casa coisinhas de prender saquinho mas espere, não é qualquer coisinha ela tá tentando vender as coisas que ela não tem gente, são anos assistindo a Shoptime eles são de vários tamanhos então tem pra saquinho de biscoito pra saquinho de salgadinho pra saquinho do que você quiser por apenas um dólar e vinte e cinco centavos dezoito prender gente não vai ganhar não, mas vamos falar sério não, isso é o uso isso é o uso do lado de casa acabam todos eles somem, a gente fica tentando ter enquestra e não fica valeu Dalarama o que são isso aqui, Luísa? então o que são essas coisas aqui? eu já vi que todas as outras sombras são mesas deixa eu explicar rápido isso daqui é o seguinte isso é uma caneta pra você escrever em quadro branco e ela vem aqui com tipo um apagador, sabe? uma pontinha de feltro assim a gente faz a nossa programação de cardápio eu faço a nossa programação de cardápio num quadro assim que fica grudado na nossa geladeira já mostrei esse quadro pra vocês no vídeo de compras há um tempo atrás e a caneta tava ruim e aí eu vi essas e eu falei, gente, eu preciso disso quanto? um dólar e vinte e cinco maravilhoso maravilhoso tem aqui mais duas compras emocionantes pra finalizar esse vídeo também pra um chefe achar tá Gui, nosso ralador que também tava faltando e pra preservar os nossos belíssimos móveis da Lidre Interiores comprei porta panelas porque a gente não pode pôr panela quente em cima das nossas bancadas mas eu te falei e Léo eu também muito contagiado pelas minhas compras úteis viu isso e falou pô, vamos comprar custou dois dólares achei meio caro não, não é quer ser cortiça da boa, cara olha, ó cortiça olha isso isso é bom igual não foi muito bem chegamos ao final das nossas compras da Dolarama, gente agora eu peço o seu voto, cara amiga, entendeu? cara amiga mãe que vai olhar essa toquinha e vai falar que linda que bebia vai ficar que vai lembrar de quando você era criança que você também queria essas borrachinhas, entendeu? que vai lembrar de todos os saquinhos que ficaram abertos e você ficou com medo de dar barata sinta o brilho das minhas compras se você gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreva aqui no canal eu já perdi, né? você é uma zoa mas ele é meu, né? você comprou pra mim não, eu comprei pra você, né? se eu... tchau 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 tchau